caros seguidores do canal cristais e pedras preciosas estarei mostrando para você aqui nesta rápida edição a pedra ferro olha só pessoal você olha assim uma pedra assim meio estranho mas agora vou estar mostrando para vocês a diferença em quartos você pega um quarto bate barulho de pedra olha só uma pedra também aqui da mesma região olha só normal olha só barulho normal agora quando você pega a pedra ferro pessoal o barulho é de ferro olha só pessoal mesma coisa hoje é um barulho de uma ferramenta que interessante então para quem não conhecia aí a pedra ferro pessoal ela belezinha você encontra assim regiões de serras uma pedra assim meio azulada algumas são azuladas e não tem esse barulho olha só barulho de uma ferramenta pessoal vou estar mostrando aqui para vocês você encontra uma pedra que é azul e o barulho não é o barulho de algumas tem uma quantidade de ferro começa a imitar mas não é agora olha só nossos assistentes aqui pessoal encontraram aqui uma pedra estão chamando de pedra facão olha só pessoal que maravilha parece até um artefato histórico pessoal olha só o barulho pessoal barulho de ferro pessoal uma pedra aqui ó que tem a semelhança de um facão de uma faca pessoal ela está levando aqui pessoal vai que é um objeto feito pelo homem ó a posição de segurar a parte mais grossa em cima olha só aqui por baixo pessoal tem até uma uma certa finura aqui pessoal pode ter sido usado pelos antigos para quebrar alguma coisa olha só os nossos assistentes ali pessoal chamaram de pedra facão isso aqui é essa vale o like pessoal vamos deixando aí o like olha só só pedra facão pessoal barulho mesmo de metal agora vamos comparar a pedra ferro com a pedra facão aqui de nossos assistentes e realmente o barulho é interessante vamos estar levando esse lindo exemplar pessoal isso aqui a gente não pode deixar deixe seu like se inscreva nosso canal e aguarde aí o próximo vídeo até mais pessoal